Maria Rosa do João, a mãe do amigo Simão, com a sua viola no peito fazia um dueto perfeito com o seu irmão Sebastião. Nas festas de São Gonçalo, nos forguedos do Arraiá, convidados para cantar quase que em toda função. Maria Rosa, custódio, foi criada na pobreza, mas a sua maior tristeza foi não poder mais cantar, pois foi depois de casar que o marido proibiu mamica em cima de viola, mulher minha não foi mais, e entre suspiros e ais, ela então desistiu. Maria Rosa Leonardo, com a sua mãe aprendeu, primeiro a tocar com a vaquinha, e depois com o jacózinho a tocar viola também, mas Leonardo, o marido, por ciúmes, não gostava. Ela então não tocava, mas preservou o dom que tem. Duas das rosas se foram, deixando o jardim triste. Uma rosa ainda existe no mundo fazendo escola. É a Maria da Viola, toda vaidosa e faceira, que recorda as companheiras, saudades no coração. Estrelas dos firmamentos, são elas as três Marias, cantando na sinfonia da Viola no sertão. E é assim, minha gente, que chega ao fim da minha história. Foi um passado de glória de São Francisco Xavier, três rosas do seu jardim, que cantaram com talento, o valor aos quatro ventos da Viola e da mulher. E você sabe que depois da manhã é dia da mulher, né? É a mulher, essa já vai a minha menagem de hoje. Que lindo, que lindo. Maria, como diz o seu nome todo? Maria e José, vocês são rosa. Muito legal, Quinzinha. Eu tirei o ar, e por mais de anos você tocando viola ali, né? É, a dona Maria foi uma das principiantes com a gente, começou no nosso grupo, é bastante tempo. A senhora, a dona Maria, na verdade, ela mais ensinou pra gente do que aprendeu, né, dona Maria? É, porque eu sabia desde pequenininho, né? Ela tinha o estilo dela, tocou muito tempo junto com a gente, conviveu bastante na nossa festa, né, dona Maria? Foi mesmo. Foi um intercâmbio, então. Foi um intercâmbio, com certeza, né? E isso que a gente quer hoje resgatar, essa pureza do lugar, né, dona Maria? É verdade, né? Essa essência que veio lá dos seus ancestrais, que já aprendeu com a sua mãe. Ainda com o parente, de fora, né? A dona Maria também formava dupla com o irmão dela. É, eu estava com o seu irmão. Por muito tempo, elas cantaram aí na festa. Ultimamente, você falou que fazia dupla com a sua filha, né? Agora, na hora que ela cresceu, eu fazia com ela, pela tempo do Jopim, né, Jopim? Eu tenho uma poesia que fala dessa coisa também, que fala dessa participação dela com a filha. Ela pequenininha. Que chama São Francisco das Vioras. Depois eu vou fazer pra você ver. Depois? Depois. E por que não agora? Você não lembra? Não, eu disse que era reunir mais. Não lembro, não. Essa aí tá tudo na minha cabeça. Não, você faz de novo. Eu quero agora que tá silêncio. Tá. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar. Se eu não me esqueci. É assim, ó. São Francisco das Vioras. Nas curvas de suas montanhas, vejo o corpo da viola. Ah, bicho. E estendido nas campinas, o seu braço e o craverial. Ah, eu vou ter que fazer de caviar. Não tem um pouco de palá. Melhor ainda. Melhor ainda. Pega a minha e vai caminha mesmo. Fazer com a da dona Maria. Fazer com a da dona Maria. Você vai ter que afinar, viu? Eu vou ter que lembrar, vou ter que lembrar, porque senão eu esqueço. A melodia ajuda, né? Não, eu não vou fazer melodia, só pra explicar. Assim, ó. Ah, o craverial. É, eu vou falando. Assim, ó. Vai. Vai gravar. E eu não sei fazer de carmação com o viola. Nas curvas de suas montanhas, eu vejo o corpo da viola. E estendido nas campinas, o seu braço e o craverial. Dentro do bojo, contido todo um universo. Cantado em modas, poesias, prosa e verso, nossa identidade e riqueza cultural. Na boca em círculo, com mosaico destacado, vejo o coreto da pracinha da igreja. Palco das bandinhas e de rodas de violeiros, fazendo conhecer aos filhos estrangeiros toda a beleza desta gente sertaneira. As cordas, com seus sons típicos e definidos, na união de dupla em dupla escalonados, vão revelando a faça oculta para a par. Neste meu imenso desejo de homenagear nossos violeiros mais afamados. No par do Si Mais Grave, eu ouço a voz do João Maria, do Bastião Silva e Eloy Rita. João Rosa, Plínio Roque, João do Zico, Joaquim Carro, Chico Félix, Zé Teodoro, Reinaldo e Luiz Maria. Todos juntos, numa só sinfonia, abrem a nota, abrem a lista nesta nota aqui descrita. No par do Mi, logo abaixo, suspendendo, vejo o Ricardo, o Rodolfo, o Vandinho, o Guto, o Marquinho e toda a alunada. Todos aqueles que têm muito amor à arte e que da mais singela forma fazem parte no esforço de ver nossa cultura preservada. No sol deste horizonte despontando, vejam a Cidinha, a Helenice, a Cíntia, Luzia, Scarlet, Dona Maria e ela e Regina, mostrando a força e a garra feminina no mundo deslumbrante da viola. Nos últimos dois pares, eu recordo agora todos os violeiros não citados em um tom mais fino. Na minha poesia, todos terão seu lugar, mas escolhi três nomes para finalizar, Didi, Vitório Machado e Joaquim Belarmino. Também não podia deixar de mencionar todos aqueles que trabalham e se empenham sem almejar fama ou glória. São todos aqueles que fazem parte do cavalete que sustenta. Pois com o nosso humilde trabalho a gente tenta fazer parte deste povo e sua história. Bom dia! Tio, quer saber se você vai fazer uma galinhada que tem um nome diferente hoje? Não, hoje eu vou fazer uma paeja caipira. Então me conta a diferença de galinhada, porque eu tô achando que é a mesma coisa. Não, não é. A paeja é com frango, pernil, bacon, calabresa, aí vai cebolinha, salsinha, pimentão, pimenta de cheiro. Vai, na verdade, o que você tiver na casa, você pode pôr na paeja. Então é um arroz carreteiro. Tá mais pra arroz carreteiro do que pra galinhada. E aí, hoje, inclusive, eu já trouxe um arroz até pronto. Então, aquele arroz que sobra do final de semana, se você quiser aproveitar e dar uma incrementada nele, você consegue fazer uma paeja caipira, tá muito bom. Vamos fazer no fogão a lenha hoje, desde o começo. Isso, e você vai fazer num disco de arado, é isso? Disco de arado. Beleza. Vamos tentar acompanhar isso aí, né, com tanta coisa acontecendo. É, vamos lá. Vamos tentar acompanhar. A primeira coisa que você faz, o que é fritar o tempero? Depois, ali, você, primeiro, eu vou fritar o bacon e a calabresa. Ah, o bacon, né. Aí, com a gordurinha que sobra do bacon e a calabresa, o que nós vamos fazer? Fritar o pernil, fritar o frango. Aí, depois, vai entrando cebola, tomate, alho. E a última coisa é arroz. E depois, por último, faz o arroz com páprica. Sei. Ah, arroz com páprica. Dá uma corzinha, né? Pode ser a picante ou a defumada. Ou a defumada. Legal. Vou fazer uma pescadinha, de barco do pé de vira. Peguei do tempo dorado, enquanto senta saída. Caiu a calabres pra fazer, nunca deu a vida. Barbaridade, isso é bom que mete medo. O que mete medo é bom, isso é bom. Barbaridade, isso é bom que mete medo. O que mete medo é bom, isso é bom. Barbaridade, isso é bom. Barbaridade. Fazer uma caçada me lembrou fazer espanha, O que mete medo é bom, isso é bom. Barbaridade. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. Barbaridade. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. O que mete medo é bom. O que mete medo é bom, isso é bom. Está com o que mais menos, que mais se desatou, está com barbaridade Achei o melhor, é culpa que um pouquinho adquirado 200 comidas, 200 comidas, 200 comidas, 200 comidas 225 comidas, não tinha de gastar Barbaridade, isso é bom que mexe mesmo, que mexe mesmo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mexe mesmo, que mexe mesmo é bom, isso é bom barbaridade Música 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 E eu sou meio curto, fiz um soladinho, mas o chapéu não saiu na cabeça porque não deu chance. O chapéu não saiu na cabeça? Cabeça pra baixo e fui rastando, andou uns 100 metros ali rastando. Mas o senhor tava segurando a rédea ainda ou não? Não, mas escapou, né? Escapou tudo! E o cavalinho surtou eu e foi embora, o rapaz cercou lá pro terra do trevo. O rapaz tava trabalhando ali, é um cavalinho ligeiro. Porque o cavalo fica assustado aí, ele não para, né? Ele machucou o cavalo lá mesmo. É, deve machucar, né? Ele machucou, ele machucou. Seu João, quando eu ando nessa estrada eu tenho o maior medo daqueles pessoas de bicicleta, cavalo. Porque se vem um louco, pra que lado você vai desviar, né? O lado mais fraco, né bicho? Complicado. Isso é complicado. Mas fica mais bonito mesmo, agora eu tô vendo, seu João. Não tem jeito. A não ser que eu for pertinho. Mas isso não parece parte de alguma coisa. Não tem jeito. Você tem a capa do goiadeiro? Não. Você tem uma capa dele. Falou, seu João. Obrigado. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E o arreamento dele você põe num cavalo, parece que pra mim não ordem um cavalo. Não ordem, não ordem. Tem que pôr num burro. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tá bom? Tudo bem. Prazer, Chico. Prazer, Chico. Eu vou falar com o senhor onde eu vi o seu programa. Ah, o senhor já viu? Nossa, eu sou seguidor, senhor. Nós estávamos lá na Inglaterra. Ah, é? É. Em Redfield. É uma hora de Londres. Então, eu vi o senhor aqui. Mas o senhor veio pro São Francisco por causa dos vídeos? Dos vídeos. Nossa. Nossa senhora. A dona Cida. A dona Cida. Aquele senhor também. Sebastião Vaz, que foi pra praia. O senhor que... Seu Nardo. Que toca viola agora, que veio pra cá, faz uns três anos, do Rio de Janeiro. O Ari, o Ari. O Ari, ele mesmo. Ele tá aí, ele tá aí. Então, ele falou que era pra... Pra vir mesmo. Pra chegar aqui, que você estava aqui. Mas você já tava breganhando com o Bruno aqui? Não, eu... Eu escutei alguma coisa aí. E o seu... Eu... O Bruno eu fiquei também conhecendo através do seu canal no Youtube. Como que é o seu nome mesmo? Osmar. Osmar, você falou. Da sua esposa? É. Prazer. Muito prazer. O senhor também, fazendo. É, ele também, ele também. Ele também. Vocês vieram passear aqui? A gente veio passear, conhecer através do seu canal. Legal, mas vocês vão voltar pra Inglaterra? Então, já não. A gente agora vai ficar no Brasil um pouco. A gente foi da primeira vez, ficou oito meses. Depois nós viemos, fomos pra Itália, voltamos, fomos pra Inglaterra, ficamos mais sete meses. Mas vocês tem parente lá, não? Tem, tem família que mora lá da minha esposa. Porque ele é cidadã italiana. Ah, italiana. É mais fácil daí, né? Tem os cunhados que moram lá, são dois. Mas você ia perguntar, o Brasil não é mais gostoso? Não, o Brasil sempre foi excelente. É Brasil ou Brasil? Não tem como a gente falar que não. Mas é a diversidade nossa aqui que às vezes faz com que a gente vá pra lá, né? Tá certo. Ainda mais como o cunhado lá, eles têm firma lá, então a gente tem que pra trabalho ficar melhor. Pra trabalho ficar melhor. A gente vai, fica com ele lá porque ele veio para o Brasil também. Vem passear e a esposa fica no lugar. Chega lá, Seus Mário. Acho que tem um biscoito, tem um café, vai tomar um café lá. Ok, muito obrigado. Ficou prazer. Bem-vindo, bem-vindo. Tchau. Tchau. Sabe que tem três coisas, Chico, que você pode pedir no restaurante de graça? Três coisas? Três coisas. Música? Não. Água? Também não. Três coisas que você pode pedir no restaurante que é de graça? É. Você sabe, Baiano? Três coisas que você pode pedir no restaurante que é de graça? Vem cá, vai cá. Você não sabe, não? Três coisas que você pode pedir no restaurante que é de graça. Um palito de dente, um copo d'água e um jornal de ontem. Pode pedir essas três coisas. O jornal de ontem é de graça mesmo que não sai o material hoje. O jornal de ontem acho que tá mais difícil de arrumar agora, né? É, não. Se tiver guardado é de graça mesmo, porque é de ontem, né? De ontem, ninguém quer saber, né? É. Música 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 O feijão precisa de três águas só para ele dar. Quando você planta ele para moer, quando vem a flor, depois a água na panela. Então é duas. É três águas. Quando você planta, você dá água. Aí vem a flor, precisa de água. Três para comer, né? E depois na panela. E só que o feijão tem um defeito. Isso é meu pai que falava. Ele cria de tudo, o bom e o ruim. Eu levo, só eu levo. Parece a ser. Parece a ser. Aí eu falei. Aí eu falei, quando eu assisti, Eu tenho a conta da bota de frio, Algum gaiato que o vento sorriu. A inatoxeram comigo, eram oito, Que colhou a perna, o vento caiu. Pulei no longo e gritei pro povo, Este será o último desafio. Tornilho negro beirrava na espora, E por vinte horas ninguém mais nos viu. Mais uma leva, o bingo foi corrião, Manchou de sangue as poras prateadas. Anoiteceu o povo pelo campo, Procurava eu morto pelas invernadas. Colocaram vela, fizeram caixão, A minha alma estava encomendada. A meia-noite mais de mil pessoas, Desistiu da busca, Vem da cruz do ar. Daqui a pouco eu viro atropelos, Olharam o campo, noite enluarada. Eu vinha vindo do torrilho negro, Ele saboreando a marcha atropelada. Olhei a perna na frente do povo, Deixei a rédea arrastar no capim, Pai da lençóis meu torrilho negro, Ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, Muito gaúcha e eu falei assim, Venha provar da marcha do torrilho, Faça o favor e monte de selinho. Andou no pino mais de meia hora, Deu-me uma rosa lá no seu jardim. Vem vindo pra casa meu torrilho negro, É mais uma história que chega no fim. É mais uma história que chega no dia.